Imagina se na franquia Carros, depois do primeiro filme, a gente tivesse uma continuação contando uma história sobre o Relâmpago, Starna de Noco, competindo e correndo por ela. Não só isso, mas também tivesse uma pintura nele, onde ele representaria o Doc Hudson, o passado do McQueen sobre os pais dele e também o passado do primeiro vilão da franquia, o Tiki Hicks. A Pixar não fez filmes desse jeito, mas e se fizessem? Eu vou contar nesse vídeo pra vocês tudo o que aconteceria se tivesse uma continuação feita de uma maneira que os fãs adorassem da saga Carros, com um roteiro muito bem escrito, que eu tenho certeza que você vai gostar. Olá senhoras e cenouras, depois que eu fiz o filme consertando a saga do Kung Fu Panda, daquele filme do 4, que eu particularmente não gostei muito, eu lembrei que um filme que foi o que, mano, me marcou muito, acho que foi o filme que mais marcou minha infância, foi o filme dos Carros, né? Eu lembro dele com os DVDs que minha mãe trazia na época, nossa, era muito bom. Eu lembrei que eu não sou muito fã de como a saga foi encerrada nos Carros 3. Não gosto muito daquele roteiro, daquele enredo. O Carros 2 eu até gosto, mas eu sinto que podia ser melhor, né? Mas pra mim, o primeiro filme é 10 de 10. Aí eu pensei assim, bom, muita gente tava gostando do roteiro que eu fiz do Kung Fu Panda, então eu resolvi aqui também fazer um pra vocês sobre a saga Carros, tá? Eu peguei uma base de roteiro semelhante à de alguns filmes, consertei e mudei muita coisa ali pra poder dar profundidade na história do McQueen, até da Cruz Ramirez, né? Que a gente teve a introdução dela também no terceiro filme, o passado do McQueen e o passado do Tiki Hicks, né? Também. Então vai ter muita coisa legal se conectando aqui, do jeito que a gente que é fã gosta. Então eu vou pedir, por favor, o seu like, o seu apoio. E no final do vídeo, né? Que eu tenho certeza que você vai adorar o final que eu vou colocar aqui nesse filme. Vou pedir também o seu comentário, me falando o que você achou do meu roteiro. Tem enrolação, bora começar. Aqui na nossa continuação ia ser muito semelhante ao primeiro filme. Depois do primeiro filme, o McQueen ia continuar ganhando durante muitos anos, muitas e muitas Copa Pistão, praticamente zerando ali, e sendo o melhor carro de corrida de todos os tempos, com tantas vitórias consecutivas. Porém, após alguns anos e com o avanço da tecnologia, a gente ia ver ali o Storm, como foi nos apresentado, exatamente igual no terceiro filme. Um carro com uma tecnologia muito avançada, muito bem investido, e com uma alta velocidade, no qual o McQueen não iria conseguir alcançá-lo. Ia ter a corrida entre os dois, ia ter a rivalidade, o desrespeito do Storm, falando que o McQueen já passou do ponto, já é pra se aposentar, e depois o McQueen ia ter aquela cena bem pesada do seu acidente, fazendo com que ele percebesse que ele já é um carro que está ficando ultrapassado, e que a nova geração está surgindo, e não vai ser fácil pra ele conseguir voltar ao seu auge. Repetindo a maneira que foi, né, do jeito canônico do terceiro filme, nós íamos ver que a Rustizzi foi vendida, e que agora ela é liderada por um dos fãs do McQueen, um fã antigo dele que viu ele correndo, e agora diz pra ele se aposentar. O McQueen recusa a ideia, fala que ele ainda tem capacidade de correr, e que ele só precisa de um treinamento e algumas atualizações. Então é apresentado pra gente a Cruz Ramirez, que vai ser a nova treinadora do McQueen, e ela vai passar o filme todo treinando ele, exatamente como já foi, do jeito que a Pixar mesmo fez, né. Ali a gente já vê que a Cruz tem uma capacidade muito boa, o McQueen ia ter aqueles problemas que ele se envolveu no filme, indo lá pro meio do barro, indo pra outras coisas, né, e tal, mas que ele ainda não ia ter conseguido alcançar a velocidade do Storm, e que ele ainda está ultrapassado. Tentando encontrar a pessoa que treinou, né, o carro que treinou o Doc, e aquele treinador do Doc ia dar algumas dicas pra ele, e ia tentar melhorar também o seu desempenho. E agora, muito confiante depois das dicas da pessoa, do carro que treinou o Doc, o McQueen já se sente preparado pra poder enfrentar o Storm, assim como ele já tinha feito o acordo com a Rushizli, e o dono dela, né, o seu novo chefe, que ele ia conseguir ter capacidade de vencer a corrida. Nessa hora aqui, agora a gente vai ter um plot twist, tá, eu vou colocar uma cena que era pra ser o roteiro original, tá, que a gente ia ter do filme do Carlos III, vou colocar essa cena rodando pra vocês, tá, que vai ser exatamente nesse momento. O McQueen já tá se sentindo confiante, ele já voltou pra Rushizli, e ele se sente preparado pra poder correr contra o Storm e vencer. Mas uma reviravolta e um plot twist acontece, que eu vou deixar pra vocês passando a cena, legendado, pra vocês entenderem aí o desempenho e o roteiro. Sterling! Hey, eu estou aqui! Hello? There ele é! Hey, Sterling! Sorry about the last-minute arrival, mas você não vai acreditar esses últimos dias! Isso funcionou! Tudo isso! Get my tires dirty, old-school training, essa uma corrida que você me deu hoje... É não vai acontecer. Wait, o que? O que você disse? I'm not letting you race. What do you... We had a deal! It's the best thing for you. Don't you realize who you are? The biggest brand racing has ever seen. Brand? I'm not a brand. Are you kidding? The second you retire, you'll be worth two, three times what you could make on the track. Oil, tires, all kinds of endorsements. As a fan, I want all of this for you. Tires? Oil? We had a deal! We did. But then your numbers started coming back from your trip. Whoa, whoa, whoa. Numbers? Your suit! I was tracking your speed, your agility, on the beach, on the road, during the demolition derby, and then we noticed how your numbers compared with Cruz. Cruz? She was wearing one of those suits as well. And Lightning, the numbers she was putting up every day when she was racing you, well, I have never seen anything like it. And she got better by the day. Here, she was out there to train you, and really, you were training her. She was learning from the great Lightning McQueen. I should be thanking you. You can now move much quicker into phase two of your career, and I can race her. I'd be a fool not to. Hey, what are you doing? Stop. Hey! No! You can't do that! I'm sorry. I knew how much you'd want to race today. I took your name off the 95 license. I can only race one car. Now, go home. Get some rest. You'll feel better about things in a few days. Surprise! 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 Huh? Wait a minute. Oh, no. They quit on me. I was ready. I... I know I was. Fans, this is just in. We don't have all the information yet, but we do know that Lightning McQueen will not be racing today. Let me repeat. Lightning McQueen will not be racing today. McQueen's not gonna race? They can't do that. Can they do that? What the... What the... Mr. McQueen? I had no idea he was gonna do this. He put the number on me and it's yours and there's no way I'm gonna go out there because... You have to race. Wait, what? No! Take this number off of me! Cruz! Listen, you earned it. This is your chance. As a racer, you've got to take every shot you get because you never know when it'll be your last. So, you're okay with this? Attention! Would all racers please report to Pit Road? I... I'm not sure I can do it. You scared? Yeah. Use that. Waxney! Lightning! We want to see McQueen reigns! Lightning! 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 We want McQueen! Lightning! Lightning! We want you McQueen! Lightning McQueen! Danico's been waiting ten years for you not to have a sponsor. Tex! And I've been waiting fifty for someone to wear a number that's been tucked away a little too long. Smokey! Did you do this? Tex and I go way back. But the question is, are you ready to do a little racing? Just watch me. Yee-haw! Only minutes away from the start of this year's Florida 500. I'm Bob Cutlass, joined as always by my broadcasting partner, Daryl Cartrip, and stat sensation, Natalie Sergin. I've never seen the numbers line up for Storm like they do today, Bob. Between his phenomenal lap times and these ideal track temperatures, Storm should be 96.8% unstoppable. W-w-wait a minute. I'm getting word Lightning McQueen may have found a way into this race. And it has something to do with that ol' rascal Tex Dinoco. Body britches! Nobody better even think about touching that channel! racing fans! The 43rd and final spot in today's race, running under the Dinoco Racing banner, join us in welcoming back to Florida, one of racing's all-time greats, Lightning McQueen! Lightning McQueen! Lightning McQueen! Get it at, 51! What a turn of events, folks! Lightning McQueen, wearing the 51 of his friend and mentor, the fabulous Hudson Hornet. I didn't think I'd ever see that again. So, Natalie, you having any second thoughts? Nope. My data is rock solid. Sorry to tell you this, but it takes a lot more than new paint to win a race. Well, it's complete. You're as slow as he was, and now you even look like him. You gonna race like the old man, too? You know what? I hope I do. Hey, do me a favor. Show them how the old men roll. Depois dessa chegada muito épica do Relâmpago ali, com a pintura da Dinoco, só que com detalhes do Doc Hudson. Nossa, ia ser um fanservice incrível. Agora a gente vê também a Cruz Ramirez disputando a corrida, só que pela Rush X. Enquanto o McQueen vai estar disputando pela Dinoco. Agora vai ter uma corrida muito grande, né? Porque os grandes desafiantes aqui vão ser o McQueen, a Cruz Ramirez e também o Storm, que ainda continua muito arrogante, e tendo certeza absoluta de que vai vencer essa corrida. Mas será mesmo que ele vai conseguir? É isso que a gente vai ver agora. Depois de muita corrida, muita disputa e muita briga ali entre quem vai ficar em primeiro lugar, a gente começa a ver que quem está em primeiro lugar é o McQueen, e ele está com uma vantagem muito boa. E logo atrás dele está a Cruz Ramirez, e em terceiro está o Storm. O mais legal disso é por causa que durante a corrida ali, o Storm vai fazer de tudo para conseguir fazer a Cruz capotar, mas ele não consegue. Em um momento ali de desespero do Storm, ele tenta capotar a Cruz, ela esbarra numa Queen, que se desequilibra um pouco, vai um pouco para a lateral, mas ele consegue evitar um acidente. E a Cruz também desliza um pouco e também vai um pouco mais para o lado. Nesse momento, quem sofre um grande acidente é o Storm, do mesmo jeito que o rei lá no primeiro filme aconteceu, e também aconteceu com o McQueen no começo desse filme. Só que não tão grave assim. Ele fica muito machucado, mas ainda assim ele consegue se manter ali, pelo menos consciente, e não tão ferido igual ficou o rei e o McQueen também. Nesse momento, depois do acidente, eu tive uma ideia que eu particularmente gostei bastante, e que ia abrir o universo de Carlos para a gente poder ter mais filmes ainda. Vocês vão entender, ver o que vocês acham da minha ideia. Nesse momento, depois que o Storm sofreu o acidente, o McQueen e a Cruz iam retornar para a corrida, e voltar para poder ajudar ele de fato ali. Enquanto isso, os outros carros iam passando ali na pista, e ia ter um outro primeiro colocado, e todo mundo ia chegando, e eles três iam ficar ali por último. Nesse momento, lá da cabine, o Tiki Hicks, que é o vilão do primeiro filme, ia ficar revoltado vendo aquilo, porque ele ia lembrar de quando aquilo aconteceu, lá com o Hugo Rei, e quem levou os créditos da corrida foi o McQueen. E depois daquele momento, ele criou um ódio muito grande pelo McQueen, e ele não quer que a história se repita com o Storm. Ele invade a corrida naquele momento, ninguém entende nada do que está acontecendo, e o Tiki olha bravo para o McQueen, bem irritado com muito ódio, e fala que ele não vai deixar o McQueen acabar com a carreira de outro carro, igual ele terminou com a dele. O Storm ali só, nem entendendo nada do que está acontecendo, está meio machucado ainda por causa do acidente, né? A corrida acaba sendo interrompida, e dessa vez, né, o Tiki pega ali o Storm, junto com a ambulância, e vão ali, e somem, né, vão ali, né, enquanto o Tiki olha bem fixamente para os olhos do McQueen. Nesse momento, né, enquanto a ambulância cuida ali do Storm, e o Tiki também sumiu ali no horizonte, o McQueen tem uma conversa muito legal com a Cruz, né, falando que ele não vai desistir do sonho dele, de continuar sendo um vencedor, e o carro mais veloz do mundo das corridas. A Cruz, agora muito feliz, sendo a estreante, né, também diz que vai disputar bastante. O McQueen até comenta com ela, né, que essa corrida foi apenas a primeira corrida, né, que teve um final muito inesperado, mas que provavelmente no futuro, principalmente numa Copa Pistão, quando a Cruz estiver muito mais experiente, eles vão disputar um contra o outro para ver quem que é o mais rápido. Aí aqui, né, a gente ia ver, finalmente, né, um fanservice muito grande, mano, eu sou fã, quero o service, fanservice, e é isso, igual o meme. Então, qual que é aqui o finalzinho do filme, né, o McQueen está agora com a Dinoco, com a pintura e o número do Doc Hudson, o que já é um grande fanservice. E a Cruz agora, ela está na Rush, e ela também vai ter a parte dela de treinamento e de patrocínio para poder estar nas próximas corridas. Eu ia encerrar o filme aqui com uma cena pós-crédito colocando o Tiki Hicks mostrando ali que ele está muito irritado e o Storm também. Mesmo o Storm sendo muito novo, né, ele acaba sendo muito facilmente influenciado pelo Tiki, que fala, né, que o McQueen acabou com a carreira dele e blá 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 blá. Qual que é a minha ideia e o porquê que eu coloquei isso aqui no filme? Por causa que a gente ia ter a possibilidade de ter um próximo filme na qual eu já até escrevi também o roteiro que ia ser basicamente o Carros 4 e nesse Carros 4 o Storm já ia estar consertado, já ia estar com uma nova tecnologia e tal e o Tiki ia voltar a correr, só que dessa vez ele ia voltar com um novo motor. Eu ia aprofundar a lore dos carros que quando eles trocassem de motor eles também trocassem de personalidade. Então o Tiki ia ter uma outra personalidade. O McQueen e a Cruzinha vão continuar correndo ali toda vez. A Cruz ganha algumas, o McQueen ganha outras e tal. Mas o Storm e o Tiki iam ser os vilões do filme. Durante a construção desse quarto filme a gente ia ver a infância do Tiki de quanto que o pai dele era muito exigente para que ele fosse muito bom, que ele fosse um grande corredor, mas o filho dele falhou e por isso ele foi deserdado. Enquanto do outro lado, ao mesmo tempo, a gente ia ver a infância do McQueen. Eu escrevi algumas coisas aqui que também tem até alguns dados que a própria Pixar já divulgou falando sobre o pai do McQueen, a mãe dele, e o quanto o pai dele também não dava atenção para o próprio filho ali. E é por isso que o McQueen cresceu tão confiante, tentando melhorar sempre e acabou até se tornando um pouco arrogante. Então foi por isso que eu decidi que o Carros 3 ia acabar daquele jeito ali. Com a promessa do McQueen e também da Cruz Ramirez de terem mais corridas futuramente, tentando ver quem ia ser melhor e tal. E também aquele Cliff Ranger, aquele gancho de quem que vai ser o vilão do próximo filme e por que o Tiki pegou o Storm e disse que vai buscar vingança e blá blá blá. Caso vocês gostem desse roteiro que eu fiz aqui, que eu deixei um final que não tem um vencedor para a corrida de fato, mas eu deixei em aberto para poder expandir o universo depois, contando o passado tanto do Tiki quanto do McQueen e também quem que vai ser o vencedor da corrida entre o Storm, o Tiki, o McQueen e também a Cruz Ramirez, eu vou pedir para vocês deixarem o like nesse vídeo e também comentarem o que vocês acharam desse roteiro que eu fiz aqui. De uma maneira que eu ia terminar ali sem uma conclusão realmente indo direto ao ponto, mas ainda assim um gancho muito bom deixando a gente curioso para o futuro. E aí, o que vocês acharam do meu roteiro? Eu vou pedir por favor o like, o comentário de vocês, né? Aí para vocês... A gente poder debater, né? E tal, se vocês quiserem eu faço um outro vídeo como esse. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo que eu estou fazendo, eu posso fazer um vídeo aí trazendo um monstro SA2 que eu já tive algumas ideias. Eu pretendo que o próximo vídeo seja sobre o Megamente 2, mano. Porque está todo mundo falando que o outro está horrível, a animação está feia, o roteiro está fraco. Aí eu pensei, bom, vou fazer do Megamente também, né? Mas como o Carros foi uma saga que marcou muito minha infância, eu resolvi colocar aqui primeiro no vídeo porque eu achei que ia ficar bem bacana e bem legal, né? Bom, no mais era isso, né? Caso você não tenha gostado, está tudo bem, tá, mano? Cada um tem um ponto de vista diferente. Eu particularmente não gosto do Carros 3, não gosto de como ele terminou. Para mim é um desrespeito do nada e já se aposentou do nada e eu resolvi trazer esse vídeo aqui para justamente dar esse conserto e quem sabe se vocês gostarem eu faço outros vídeos como esse. No mais era isso, muito obrigado mesmo por terem assistido o vídeo até aqui, espero de verdade que vocês tenham gostado e lembrem-se, respeitem a água, bebam frutas e abracem seus pais. Deus e sabor e vocês!